Do xadrez ao atletismo, 11 modalidades esportivas. Um evento que envolveu alunos dos campos do IFPA. De 22 a 26 de junho, o Campus Castanhal foi sede da etapa estadual dos Jogos dos Institutos Federais 2016. Está no ar o IFPA Notícias. Em ano de Olimpíadas, o Campus Castanhal foi a sede da etapa estadual dos Jogos dos Institutos Federais. Entre os dias 22 a 26 de junho, os alunos trocaram as salas de aula pela prática da atividade esportiva. Abertura digna de um grande evento. Com direito a hino nacional, discursos e apresentação das equipes, também teve desfile da tocha. Nesses Jogos, os alunos puderam mostrar o lado atleta em esportes para todos os gostos, do individual ao coletivo. Atletismo, xadrez, futsal, handebol. 11 modalidades, cada uma com características bem específicas. Observe o vôlei de praia. Com um olhar mais atento, a partida entre o Campus Belém e o Campus Castanhal revela alguns detalhes. Primeiro, a conversa com o árbitro. Certifique-se sobre as regras. Depois o apito. E o saque. A bola não cai. Se cair. Que seja do lado adversário. E caiu. Vibração da torcida. Até parece um ritual. Mas são os ingredientes de uma partida de vôlei de praia. Ingredientes que tornam o esporte uma paixão para os alunos. Paixão com origens bem peculiais. Começou com o meu tio. Ele estudava. Aí com o professor dele, ele treinava um pouco. Aí ele se apaixonou. Aí ele foi até para o ginásio de profebas. Foi na minha antiga escola. Antes de eu entrar no campus aqui, eu já havia praticado na minha antiga escola. Achei o esporte magnífico. Eu me identifiquei bastante. Do vôlei de praia para o xadrez. Aqui o ambiente é diferente. Não tem apito, bola e nem torcida gritando. Aliás, aqui devemos fazer silêncio. Cada peça com formato e tamanho diferentes. Movimentos diferentes. Um jogo que envolve o raciocínio. Fique atento ao tempo. Tem aluna que não consegue ficar longe do xadrez. Eu amo xadrez. Todo torneio, mesmo que não vala nada, eu gosto de participar. Porque cada vez que eu vou jogando, eu vou ganhando mais experiência. Mesmo eu perdendo ou ganhando. Já no futsal, não tem o silêncio do xadrez. Aquele cuidado de não deixar a bola cair. Lá do vôlei de praia, não tem muito espaço. Aqui a bola é no chão. A briga é intensa. Tem que ter garra. E quem está do lado de fora, também joga com o time. Vibra. No passe perfeito, o que não pode faltar é o gol. Do camisa 10, que agradece ao céu por balançar as redes. Gol que pode ajudar na vitória. Que são três pontos na tabela de classificação. E quem sabe muito bem disso é Ramon Batista. O time dele não teve uma boa estreia. Mas não é motivo para perder a esperança. A gente acabou de vir uma derrota, mas a gente espera melhorar agora. E se a gente vencer as duas, esperar outro resultado, a gente pode passar para a próxima fase, semifinal. Seja no xadrez, no vôlei de praia ou no futsal, nesses jogos, um ponto é comum a todos os esportes. A integração. Essa prática esportiva vem trazer a nossos alunos a importância de eles estarem se integrando com os alunos de outros campos. Então, a importância do GIF em Castanhal é isso. Os alunos estão se conhecendo, estão se integrando, estão se confraternizando. Isso é o mais importante na juventude estudantil do IFPA. A Pró-Reitoria de Extensão do IFPA, através da Coordenação de Cultura, Arte e Esporte, teve participação importante na concretização desse evento. Os jogos, ele é uma ação da Proex, abraçada pela reitoria, para atender esse aluno que tem a formação de desporto dentro do Instituto Federal, em todos os campos. E essa ação, ela envolve não só alunos, como professores de educação física servidores, o corpo técnico, todo um campo que recebe esses alunos, como sede, né, está recebendo esses alunos, e esse ano foi em Castanhal. Os cinco dias de jogos, realizados no campus Castanhal, vão deixar saudades. Um evento que não buscou premiar apenas aqueles que foram os melhores da modalidade. Mas aqueles que reforçaram o espírito de equipe e superação. Ah, lembra do Ramon Batista? Aquele atleta de futsal de Abaitetuba, que estreou com derrota, mas ainda tinha esperança de se classificar? Pois é, o time dele não chegou às finais, mas mesmo assim ele foi premiado, em outra modalidade. O garoto dos Jogos dos Institutos Federais, o garoto GIFs. E parece que ele ficou bem feliz com a medalha. Esta foi mais uma edição do IFPA Notícias. Inscreva-se no nosso canal no YouTube, Ascom.IFPA, e curta a nossa página no Facebook, IFPA Reitoria. Agradecimentos.ifPA, e curta a nossa página no Facebook,